E nós viemos até o bairro Chácaras Tubalina para contar a história da Maria Eliane de Souza, de 33 anos, que é natural do Piauí e veio para a Uberlândia há cerca de oito meses. Ela veio para trabalhar na construção civil, trabalhou por um tempo, mas depois, devido a uns problemas de saúde, não conseguiu continuar trabalhando. E hoje ela está morando aqui nessa casa, morando de favor, e essa história que a gente vai contar. Eliane, há oito meses você veio para a Uberlândia. Como é que foi essa história? Eu vim trabalhar, mas eu tive um problema de saúde, então como eu trabalhava em subir no apartamento, em prédios, essas coisas, o médico proibiu que eu trabalhasse nesse serviço. Então, como eu não tinha quem ficasse com o meu menino para me trabalhar, aí eu estou de favor aqui nas casas dos outros. Aqui mora quatro piões, que só eu de mulher, e ele já pediu para mim sair, me deu até o dia 20. Você veio para trabalhar na construção civil? Foi, mas não tive um problema de saúde, começo de epilepsia, e aí não tive mais como trabalhar. Fiquei com o lado meu direito, dormente, e agora que eu estou me recuperando, ainda estou tomando medicamento, tudo. E aí agora, qual é o seu desejo? Você quer voltar a trabalhar, mas você parece que quer voltar realmente para a sua cidade. Qual é a sua cidade? É, Buriti dos Lopes. Eu quero realmente ir embora, porque é muito difícil para eu ficar aqui com esse menino. Buriti dos Lopes no Piauí? É, Piauí. E o que você já fez para tentar voltar, e o que você pede para tentar voltar para a sua cidade de Natal? É, eu já procurei a assistente social, e ela também está correndo atrás para me dar uma força, né? E eu gostaria que alguém me ajudasse com alguma coisa também, porque eu não estou tendo que comer para mais meu menino, né? Porque eu estou sem trabalhar, realmente minha geladeira aqui é onde eu estou, que não é minha, né? É, do rapaz que mora aqui também, mas não tem nada, né? E aí o moço aqui da frente me ajuda também, dá as coisas para ele comer, e estou sofrendo, né? Muito, e muita vontade de ir embora, porque meu pai também não tem condição de mandar me buscar. E aí, eu vou pegar. Então, você não tem condição de mandar me buscar, né? E aí, eu vou pegar. E aí, eu vou pegar.